Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. Na madrugada de hoje, um veículo foi incendiado no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem não identificado teria chegado em uma motocicleta de modelo e placa também não identificados e jogado gasolina sobre o carro que estava estacionado. Em seguida, ateou fogo. O proprietário do veículo foi identificado como Fábio Menezes Ferreira, mas não soube informar os motivos do incêndio criminoso. A polícia deve investigar o caso. Uma alçada humana foi encontrada nesta quinta-feira dentro de um terreno particular no distrito do Cacau-Pireira, em Iranduba. Segundo a polícia, um exame de antropologia forense será feito na alçada para identificar o sexo e a data da morte. Um incêndio no local há cerca de três meses pode ter facilitado a decomposição. A alçada foi encontrada por moradores da área que pescavam próximo ao local. O exame deve ficar pronto em 30 dias. Uma comissão de órgãos municipais e estaduais decidiu entrar com recursos para cancelar o aumento da tarifa de energia que entra em vigor a partir de domingo. São quase 40% de aumento na tarifa de energia elétrica em menos de um ano. A Comissão de Defesa do Consumidor decidiu em audiência pública entrar com a ação judicial para cancelar o aumento previsto para 1º de novembro. Os órgãos de defesa do consumidor chegaram ao consenso que essa ação judicial é uma ação cautelar que vai ser proposta no bojo da já ação civil pública proposta pelos órgãos de defesa do consumidor com relação às bandeiras tarifárias. Atualmente, Manaus tem a segunda maior tarifa de energia elétrica do país. O total de aumentos em 12 meses chega a 62,5%. E até o momento, as justificativas não convenceram os órgãos que defendem o consumidor. A equação não fecha para o consumidor que tem um serviço mal prestado e ainda tem que pagar um reajuste de praticamente 62% nesse último ano. O novo reajuste varia de 39,1% para residências e 42,55% para grandes indústrias. O que nos parece é que é uma nítida retaliação. A ação civil pública que recentemente foi ingressada pelos órgãos, que foi exitosa, nós temos aí uma liminar que suspende a cobrança da bandeira tarifária. O PROCON diz que o valor cobrado é abusivo para os cerca de 900 mil consumidores. Em menos de três dias, as linhas de reclamações ficaram congestionadas. O telefone não parou até agora, as mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, a população exigindo que a gente vá para a rua. A Comissão de Minas, Energia e Aneel devem justificar o percentual de aumento na tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas. E a Operação Integrada de Segurança deve continuar atuando neste fim de semana na capital e no interior do estado, principalmente no dia de finados. Com o feriado prolongado, todo o efetivo da Polícia Militar e o apoio da Polícia Civil devem ir às ruas nos próximos três dias. A operação para combater a violência nos fins de semana aumenta com o fim do ano. Nós vamos atuar de maneira semelhante ao final de semana passado, que teve o aniversário de Manaus. Foi um dos finais de semana mais tranquilos que nós tivemos aí nos últimos tempos. E nós esperamos agora, neste feriado prolongado, o mesmo esquema, a mesma tática, a mesma logística e o mesmo efetivo. Ou seja, nossos policiais novamente vão trabalhar sem folga no final de semana. Segundo o Comandante-Geral da Polícia Militar, os cemitérios da capital e do interior irão ser reforçados no dia de finados. Todo o estado do Amazonas está preparado para os finados, que nós temos só aqui na capital seis cemitérios já com receptividade, esperando as pessoas para visitar seus entes queridos. E junto com isso, nós temos os interiores, todos os municípios têm no mínimo três cemitérios também. Um dia antes do fim de semana prolongado, a Polícia Militar apresentou o novo Comandante da ROCAM. Há 14 anos trabalhando na polícia, o major é natural de Belém do Pará. Assim que eu me formei no curso de formação de oficiais, eu fui designado para ser tenente da ROCAM e passei cinco anos da minha vida aqui. Nos cinco anos, tive a oportunidade de vivenciar o dia a dia desse batalhão, as ocorrências, invasões de presídio, reintegração de posse, todo tipo de manifestação possível. A Operação Águia também deve continuar e a integração com outros órgãos da segurança pública nas vias de entrada e saída de Manaus. Ainda sobre o feriado, quem pretende ir ao comércio de Manaus, é importante ficar atento ao horário de funcionamento das lojas. Mais informações com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Priscila, os shopping centers aqui da capital vão funcionar em horários diferenciados. Porém, as praças de alimentação vão abrir de 12 até às 22 horas. Já as agências bancárias não devem abrir no feriado de segunda-feira. Já o comércio do centro da capital, as lojas vão abrir a partir das 9 até às 13 horas. É o momento em que as pessoas têm para ir até o centro realizarem as suas compras. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A partir deste domingo, o Parque Municipal Galo da Serra, que fica em Presidente Figueiredo, será fechado para a reprodução da ave e só deve ser aberto em abril do ano que vem. O Parque Municipal Galo da Serra fica na área urbana de Presidente Figueiredo. Centenas de pessoas passam por aqui todos os fins de semana. A maioria quer levar uma lembrança das grutas que existem no parque. Ver o mundo natural, que aqui nós temos as cavernas, temos os pássaros, temos a diversidade da fauna, que é endêmica daqui da região, que é o nosso parque aqui, que determina o seu nome, que é o Parque Galo da Serra, que tem essa árvore que é endêmica da nossa região. Uma portaria municipal que decreta o fechamento do parque diz que do dia 1º de novembro a 30 de abril, o Parque Municipal Galo da Serra deve ser fechado para visitação, pois nesta época a ave entra em seu período de reprodução. O rupicula rupicula, ou galo da serra, é uma ave que vive em regiões rochosas, como no Pará, Roraima e Amazonas. Em Presidente Figueiredo, o pássaro tem uma área só para ele. A cor alaranjada se destaca no meio do verde. A beleza também é um atrativo para os traficantes de animais silvestres. Ele tem uma reprodução muito fechada. Se tiver visitação de pessoas, na dança do acasalamento dele, ele não procria mais. Só vai procriar no próximo ano. Quem quiser conhecer ou visitar o parque, vai ter que esperar até o fim de abril, quando o local volta a ser liberado. 10 horas e 7 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Aproveite o feriado com responsabilidade. A gente volta a se ver na segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho